Bom galera, estamos aí com uma nova atualização que sairá semana que vem aqui no DriveZone Online. A gente não vai esperar muito, segundo os desenvolvedores do jogo acabaram aí de falar, na verdade para geral aí no Discord, né gente? Eles falaram para mim que seria entre uma ou duas semanas, mas passou a terceira, o mês, eles não deram a data definida como o mesmo falou para mim também, beleza? Então, fique com a gente até o final do vídeo, já vou mostrar para vocês aqui ligeiro tempo o que vai vir nesse jogo, mano, é uma revolução totalmente que nem o próprio Fausto Horizon tem, que é um jogo de console e a gente vai ter essa revolução espetacular e a gente vai ver agora, primeiramente, a gente vai ler, né mano, o que ele falou, né? A gente vai ler aqui, ok, já está ali separado, tudo direitinho, deixa eu carregar aqui, ok, carregou, né? Não estou vendo direito, bom, adicionamos personagens e aqui está dizendo, queremos mostrar um dos maiores recursos em próxima atualização de personagem. Não é próxima atualização, é próxima no caso, essa 0.6.0, beleza? Então, com esta inovação, você será capaz de personalizar o seu personagem, escolher roupas, gênero, penteado e cor da pele. Saia do carro e controle o personagem em mundo aberto. Cara, isso é espetacular, a gente vai descer do carro no mundo aberto, jogando com todo mundo online e a gente vai descer do carro, vai andar com a galera aí dentro do carro do pessoal. As portas vão ter animação, tudo direitinho, a gente vai ver, tá? Então, cara, mano, e vídeos passados meus, inclusive esse que eu postei ainda agora, antes desse, eu falei a respeito, será que a gente vai ter essa opção de descer do carro e tal? Isso é espetacular, a gente vai continuar lendo aqui, beleza? Viajar de carro com seus amigos, observe que em nenhum caso esquecemos a parte principal do jogo, que é corrida. Obviamente, competição e direção de carros, vamos desenvolvê-los, independentemente da nova rodada do jogo. Estamos planejando lançar a atualização 0.6.0 na próxima semana, não teremos que esperar muito. Estamos esperando por seus comentários. Ou seja, eu estou todo arrepiado, velho, eu estou todo arrepiado, literalmente. Então, a gente vai ter essa nova atualização semana que vem, a gente acabou de falar, porém, pode ser que aconteça algum imprevisto, tá, gente? Pode ser, isso é normal. Se acontecer, a gente espera do mesmo jeito, esperando esse tempo todo, mas que essa será a maior revolução de um jogo mobile, que começou, né, no modo aí, estilo Forza Horizon, e, cara, adicionaram esse novo mod aí. Poxa vida, mano, a gente vai ter a opção de descer, né, de ter como descer do carro, de andar no mapa e tudo mais. Vamos dar uma olhada no vídeo aqui, que é pra gente saber, pra vocês saberem o que eu estou falando, beleza? Então, prestem atenção no vídeo. Dando uma pausa aqui, que eu quero, cadê, deixa eu voltar, o personagem correndo, o personagem correndo, beleza. Deixa eu voltar de novo aqui. Corridas, olha, olha, olha o que eu estou mostrando, deixa eu voltar de novo. Olha aqui, beleza daqui. E aqui, opa, pronto. Caraca deca 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 deca. Passei, voltando e voltando. Ah, não dá pra ver. Vamos ver o vídeo todo. Cadê? Vamos. Bom, vemos que a gente vai ter a opção de animação do personagem. Não vai ser aquele robô. A gente vai ter como sentar no capo do carro, se escolar no carro, tudo mais. Essa é a animação que a gente tá vendo aqui. Inclusive, também, andar no mapa, tá? Andar com seus amigos em um carro. Vários personagens diferentes, estilo de roupa diferente. Eu, na minha opinião, esse jogo vai pesar. Será que agora o jogo vai ter a atualização final? Vai sair da beta? Ou não? Porque o jogo já tá na Play Store liberado aí pra seis... Sei não. Então, treze países do continente aí na América do Sul. Se eu estiver errado, me corrija. Treze países, inclusive o Brasil, que a gente tá liberado agora. Se você for olhar na Play Store, o jogo vai estar lá. Então, na minha opinião, eu acho que já é a atualização final. Iremos sair da beta. O jogo vai estar aberto aí pra todo mundo. Beleza? Então, essa nova atualização, como vocês viram o vídeo, a gente vai ter, sim, a nova opção de saírem do carro. Vai ter muita ideia de eventos, de RP, de a conta serena toda. Isso é incrível. Então, é isso aí. Tamo junto. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.